Se gostas de falar com pepino, se um tomate faz-te rir. Se gostas de dançar com batatas, agora vais de ti, de ti. Vocês não imaginam o que vai ser este show? Vegetais, 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 vegetais. Óculos, ai francês, somos nós. Vegetais, tu nunca viste nada como os vegetais, nada mais engraçado do que os vegetais. As histórias de vegetais.